Surge etiâmbula de Filinto Charão? Um mês de Oneia faz que te não vejo, Que te não ouço, e tu de mim tão perto, Que atroz martírio em tudo o que planejo, Para em ti vê-se uma ilusão desperto. Tento chegar, falar-te, espreito em sejo, Tarda, não vens, tudo é vazio e incerto, Renego a exaltação do meu desejo, Cantar amor a um coração deserto. Mulher, desperta, vem, te faz amada, Essa beleza, morta ou sem fulgores, Carece de outra luz, outra alvorada. Ama, ouves a mim, não desagrades, Que te fará sentir no peito amores, No coração, do coração saudades.